Fala, querido calejado! Seja bem-vindo! Vamos começar hoje uma série que em muito te ajudará. A série do dia de hoje se chama Uma porção de versículos que me ensinaram errado. Então eu quero pedir pra você que sobe a ínto pra gente começar o vídeo. Bom, hoje nós vamos falar sobre Lucas capítulo número 15. É um texto muito familiar pra igreja, muito pregado em todas as igrejas e muito comentado. No entanto, alguns pastores e alguns líderes ensinam esse texto muito errado. Lucas 15 é um texto que mostra pra gente algumas finalidades e também algumas histórias que Jesus conta. Que é interessante a gente olhar aqui e você vai ver que posteriormente nós vamos lançar um livro e espero que você com certeza adquira ele. Antes de mais nada quero pedir pra você, se inscreva no nosso canal e talvez pra você não faz diferença dar um like, mas pra gente faz toda a diferença. Deixe seu like e aproveite. Compartilhe em todo o grupo que você puder esse vídeo. Ele vai ajudar aí muito as pessoas que você conhece. Falando do Lucas 15, nós temos um texto aqui muito familiar pra gente. Ele mostra propriamente já nos seus primeiros versículos pra gente a identidade do que Jesus está falando. Se você olhar no Lucas capítulo 15, a partir do versículo de número 1 e o versículo de número 2, dois públicos aparecem aqui. O versículo de número 1 fala que Jesus está com pessoas que querem ouvir ele. O público que deseja ouvir Jesus são os publicanos e também os fariseus. O publicano é um funcionário romano que na época, mesmo sendo judeu, nunca teve a oportunidade de participar de uma festa religiosa. E por trabalhar pra Roma, que era um império que aprisionava Israel e o fazia escravo, acreditavam os judeus que eles eram completamente traidores. No entanto, do outro lado, a gente vê que também, muito paralelo aos publicanos, os pecadores estão comparados na mesma frequência. Pecadores são infiéis, pessoas que não seguiam a palavra de Deus. E também, como os publicanos, nunca participaram de uma festa religiosa. Do outro lado, no versículo 2 do capítulo 15, Lucas agora descreve pra gente o segundo grupo. São duas partículas de pessoas também. O primeiro são os fariseus e o segundo, ele diz, os escribas. Fariseu é um grupo que surgiu ali no período babilônico, o período do cativeiro, que eram pessoas que na palavra faráise do hebraico significam separados. É um grupo elitista de intérpretes da lei, da Torá e da tradição oral do Tamud que acreditavam ser maiorais na sociedade. E também, tinham os escribas, que eram pessoas que eram copistas, que copiavam as escrituras sagradas. E por copiarem muitos manuscritos, acreditavam eles que sabiam tudo acerca do manuscrito. E por isso, se achavam muito melhor do que todos que na época viam. Olhando diante disso, Jesus conta pra eles, então, três parábolas. A primeira parábola sobre um pastor que deixou 99 ovelhas e foi buscar uma só que estava perdida. A segunda parábola, ele fala sobre uma drac, que foi perdida em uma casa, e a mulher varreu toda a casa, revirou ela pra encontrá-la. Mas a terceira parábola, fundamental, e que todo mundo, muita ênfase, coloca no filho pródigo, vou dar uma nota aqui de rodapé pra você. Se você não sabe o que é filho pródigo, a palavra pródigo significa gastão. Então significa que ele tinha dois filhos. O mais velho, que era trabalhador, que era muito resguardado, que era completamente obediente e que ficou na casa. E o outro, que era gastão, que saiu e foi embora. Diante disso, a gente consegue observar aqui uma realidade, então. A terceira parábola é, coloca ênfase no texto. Porque a primeira, ela fala acerca de uma ovelha. E uma ovelha você recupera a qualquer momento. Basta apenas você comprar outra ovelha, que você vai repor o rebanho que está faltando uma com 99 e vai completar 100. O segundo, uma dracma, equivale a um dia de trabalho. Então diz, se você perdeu o dinheiro, é só você trabalhar mais um dia que você vai recuperar o dinheiro que você perdeu. Agora um filho, uma pessoa, como você recupera quando ele se perde? E você vê que a postura do irmão mais velho apresenta o segundo grupo, que se constitui fariseus e escribas, que ficaram irredutíveis. E no versículo de número 2 eles dizem, quem é esse? Porventura ele não é profeta? E por que deixa que publicanos e pecadores se assentem para comer com eles? Veja a resistência de permitir que as pessoas se acheguem até Jesus. A parábola desse filho pródigo, ela conta então, que no seu desfecho, quando o pai foi conversar com esse filho, que revoltado estava pela restituição do seu irmão, pela honra que ele recebeu quando ele voltou para a sua casa, e depois de ter gastado tudo, ter quebrado a cara lá fora, o pai pergunta para ele, por que está revoltado? Ele diz, há tanto tempo eu tenho ficado com o senhor, e não me desse um cabrito para eu comemorar com os meus amigos. Veja o limiar, e também a limitação que esse filho mais velho colocou em si. Porventura ele não parece fariseu e escribas? O que Jesus está tentando enfatizar no texto, é falar para os escribas e para os fariseus, vocês há tanto tempo estão no reino de Deus, há tanto tempo estão servindo nas festas religiosas, estão tão acostumados com Deus, que vocês esqueceram que Deus é importante como pai, e vocês poderiam desfrutar de tudo. No entanto, quando chega alguém querendo desfrutar também, vocês ficam revoltados. Nunca esqueçam que a Bíblia diz que quando a arca ficou na casa de Abinadab, os seus filhos Uzá e Iaiô tentaram levar a arca da aliança embora. E quando a arca caiu no penhasco, Uzá colocou a mão sobre a arca desobedecendo o que Deus tinha mandado. Por que Uzá colocou a mão na arca? Porque ele estava acostumado com a presença de Deus. Fariseus e escribas estavam acostumados demais com Deus, e se achavam proprietários de Deus, e nunca desfrutaram do seu favor ou da sua pessoa. Bom, se você chegou até aqui, muito obrigado. Não esqueça, esse vídeo é para contribuir muito na sua vida e te ensinar. E espero que ele seja enriquecedor para a sua alma. Não esquece, envia para o seu professor de escola bíblica, para o seu pastor, para o seu líder, para o seu amigo, viraliza para geral. E no próximo vídeo, eu espero você aqui. Essa é a série, uma porção de versículos que te ensinaram errado. Muito obrigado pela sua presença, Deus abençoe a sua vida. Eu sou o Calejado, seja você também.